Música São seis faculdades e 25 cursos de graduação no campus JK em Diamantina e ainda mais três faculdades e 10 cursos de graduação em Teófilotone uma faculdade e seis cursos em Janaúba uma faculdade e cinco cursos em Unaí além de duas fazendas experimentais em Couto Magalhães e Curveiro Música Música A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri já fez muito em pouco tempo mas ainda há uma longa caminhada pela frente agora só resta a certeza de continuar olhando para frente e caminhando rumo a um futuro melhor um futuro que através da educação venha a transformar cada vez mais vidas Música 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 Música